Da linda pátria estou Bem longe, cansada estou Eu tenho de Jesus saudade Oh, quando é que eu vou Passarinhos pelas flores Querem me encantar São vão terrestres e esplendores Mas contemplou meu lar Jesus me deu sua promessa Vem me buscar Meu coração está com pressa Eu quero já voar Meus pecados foram muitos Muito culpados são Porém seu sangue põe Me limpo eu para a pátria vou Qual filho do seu lar Saudoso Eu quero ir Qual passarinho Para os braços seus Que Deus fugir É fiel Sua vida É certa Quando eu Não sei Mas ele manda Estar alert Sua vida Sua vida Aguardo Se a tua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida O que Deus Sua vida Sua vida Sua vida E o que Deus Lendores, mas contém toneladas Lendores, mas contém toneladas